Grávida é encontrada assassinada ao lado da bebê de 8 meses em São Paulo. Abinuan, Santiago, a 2h. Cidade de São Paulo, Folha Prez, UOL. A polícia civil investiga a morte da cabeleireira Sandra Maria de Ossouza, 34, cujo corpo foi encontrado na tarde de domingo, dia 24, em um apartamento na rua Tabatinguera, no bairro da Sé, em São Paulo. A vítima estava grávida do companheiro, que é principal suspeito do crime, segundo relatos de familiares. De acordo com a SSP, Secretaria de Segurança Pública, a bebê de 8 meses da vítima encontrava na residência do momento em que os policiais militares chegaram ao local. Por volta das 16 horas e 30 minutos, a criança estava em um berço ao lado do corpo e com sinais de desnutrição. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo, a UOL. A Unidade de Saúde informou que somente os familiares podem ter acesso ao estado clínico da paciente. Informações da família, a polícia militar do conta de que Sandra Souza estava sem fazer contato desde a noite de sexta-feira, dia 22, permanecendo sem responder mensagens e ligações ao longo de sábado, dia 23. Ontem, uma amiga decidiu ir ao apartamento e encontrou o corpo para adicionar um chaveiro para abrir a fechadura. A vítima estava sobre a cama. O SSP não confirmou o provável causa da morte da cabeleireira, mas uma amiga relatou nas redes sociais que ela teria sido morta a facadas. Segundo a SSP, a periça foi encontrada e recorreu o celular encontrado na cena do crime. O conteúdo do telefone será analisado. Imagens de montonamento do prédio e de edificações próximas também foram requisitadas pela investigação. Há por ação suspeita de que o crime tenha sido praticado pelo companheiro da vítima. A ocorrência está registrada como feminicídio e violência doméstica na primeira BDM, Delegacia da Mulher, no centro de São Paulo. Nas redes sociais, a família da vítima publicou a imagem do suspeito e cobrou por justiça. Foi esse monstro que acabou com a vida da minha irmã. Destruiu um sonho e duas vidas. Sim, ela estava grávida neste lixo. Que a família seja um feito pela minha irmã, publicou o Elisângelo Souza, irmã da vítima. O universo entrou em contato com a parente de Sandra e aguarda retorno. Hoje eu perdi essa pessoa, uma mulher batalhadora, mãe de três filhos. Infelizmente não nos falamos mais, porque você partiu, partiu da forma mais cruel, assassinada com várias facadas pelo pai da sua filha. Você foi assassinada na frente da sua filha e o assassino, que é o pai da sua filha, nem sequer retirou o bebê do local, deixando ela junto ao seu corpo por dois dias. Por dois dias, apenas vocês duas, lotou uma amiga nas redes sociais. Em caso de violência, denuncie. Para apresentar o episódio de agressão contra mulheres, ligue para a 190 e denuncie. Caso de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidas por parceiros ou ex-companheiro das mulheres, mas a lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares. Também é possível realizar denúncias pelo número 180, Central de Atendimento à Mulher, e do DISC-100, que apura violações aos direitos humanos. Ainda, o aplicativo Direitos Humanos Brasil, e através da Pan-Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, ou NDH, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, MMFDH, vítima de violência doméstica, podem fazer a denúncia em até seis meses.